Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um... Shadow of the Colossus e... Cara, derrotamos o 15º Colosso. Eu acredito que agora vai ser o final. Vamos ouvir. É isso ai. Meu querido Palmias. Quem não vai ter o Senhor do Kuro? Você vai ter o Senhor do Kuro. Você vai ter o Senhor do Kuro. O Senhor do Kuro, por favor, venha. Você vai ter o Senhor do Kuro. Eu vou ter o Senhor do Kuro. Eu vou ter o Senhor do Kuro. Tá, vamos lá. Então... Vamos lá, Agro. 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 É um bicho, é burro. Não consegue ir. A lá pro outro lado, beleza. Eu não sei se renasce fruto, cara Eu não acho que não Eu acho que pra cá não vai ser É Ele não... Ele não ia ser tão... Ali ele era do... Caramba, pra onde é que eu estou... Eu vim para um canto, então você não vê o que está se passando, né? Tipo assim, você não tem definição não. Esse caminho é que a iluminação é sombra, né? É por igual que te engana. É realmente como... Nossa. Agora você está... Vem aqui, a gente passou. Vamos ver a volta, né? Vamos ver a volta, que se a gente consegue... Vamos ver. 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 Eu espero que meu fogo seja o suficiente, né? Caraca, cara, eu sou bom pra danar, hein? Tá pra lá. Por que que eu boto pra coisa? Mas eu sempre erro. Ah, lindo, Agro! Você me parou sem me avisar. É, pra ali é outro colosso, né? Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem tipo um portão ali. Ah, agora você pulou, né, Agro? Vamos ver isso aqui. Ah, então era o soco. Ah, não sei. Quer ponieważ. Terschema, por favor. Qualquer utilização da getebação, eu já chegamos com uma escolha. Vamos ver se nós temos alguma coisa aqui. Ah, pera aí. Nós temos uma ruína aqui. Vamos botar nosso arco e flecha. Pelo menos um... Jesus! Vamos lá. Vamos seguir a pé. Vamos ver o que vai ter aqui. Tá, vamos. E pro infinito! E além! Esse que eu estou falando, posso falar. Fim de jogo! Tem não quer um nur, não tem nem 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 nem. Eu tava com no INSitoria no건. Ah, ele não pega Não tem como Não vou nem Ah, quer saber? Vamos explorar primeiro E aí E aí E aí O que É E aí Vamos ver Não, vamos Eu quero ir a pé primeiro Eita Vamos ver O que nós temos pra cá A gente tá caindo, né Agro bugada Eu mais bugada ainda Porque eu tô apertando Eu tô apertando o botão que é pra ele pular Ao invés de apertar o botão pra ele Fazer a agro correr Vamos ver Pra cá Isso Caraca, cara Tá difícil Isso O que é que foi isso? Que bugada é essa? Caraca, cara Que demência Eu já entendi que tem que pular com ela Agora cadê? Vem cá, agro Tá, eu vi lá e entendi lá Beleza Só que o problema é que a câmera move Depois que a câmera move Tá vendo? Aqui Ela dá uma travada Agora foi Tá, eu vi lá e entendi Tá, eu vi lá e entendi Tá, eu vi lá e entendi Aqui Porque Cara A câmera merece O bicho O peste Não acertou Nada Que eu precisava Deixa eu ver pra onde que a gente tem que ir Ah, só posso ir pro lado Mas não posso ir pro lado de cá Ou será que posso? Ah, só posso ir pro lado Ah, só posso ir pro lado Deixa eu ver pra cá, aqui pra cá deve ter mais alguma coisa, né? Não, não tem Como é que eu vou voltar pro caminho de lá? Ah, olha, dá pra gente subir por aqui Ah, olha pra gente subir por aqui Tá, aí é que volta pro caminho Tá, será que... Dá pra gente subir por aqui Dá pra gente subir por aqui pra onde? Tá, dá pra gente subir por aqui? Nossa! Ah, tá, tá... Tá, tem a entrada aqui Vamos subir. Tá doido com todas as dificuldades. Eita! O que é isso? 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 É isso que eu fiz. O que é isso? Olha lá! Esse cara é pelão, cara. Filha da mãe! Não! Veja. Vamos lá. 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 Vamos lá.